Lote número 16, conta atrativa em 1111 em Leilão, Anatello, ponto, tá aí? Eu tenho oferta de 14 mil, não tenho não. Aguarda a confirmação da oferta. Quem me confirma 14 mil é o lote 16, conta atrativa em 1111 em Leilão. 14 mil reais eu coloco em Abregão. Alguém tem interesse em 14 mil? 14 mil reais eu coloco em Abregão. É barato, hein? Alguém confirma 14 mil? Bolíma, se alguém tiver interesse, tanto plateia como online, já tem online. A oferta é de Mauá. É Bradesco vendendo 14 mil reais eu tenho oferta online por exemplo 14 mil. E quem não mais? 14 mil reais eu tenho online por exemplo 14. É o lote 16, conta atrativa em 1111 em Leilão. 14 eu tô pegando o conto canal. E 500, 14 mil e 500 eu tenho online. 14 mil e 500 online eu tô pegando o conto canal Bolíma. E quem não mais, 14 mil e 500 a oferta online por exemplo 14 mil e 500 eu tenho. Pode cair o incremento pra 200. O incremento agora é de 200 em 200 reais. É o lote 16, conta atrativa em 1111 em Leilão. Incremento de 200 em 200. É o 16 ao lote 14 mil e 500 eu tenho por enquanto 14 mil e 500. 14 mil e 500 eu tenho. E autorizou vendo 14 mil e 500 eu vou vender. Bolíma, 14 mil e 500 eu tenho online. 14 mil e 500 online eu tenho e vou vender. Dole duas e sete. 14 mil e sete online eu vou vender. Dole uma, 14 mil e sete cento eu tenho online. E se não mais eu vou vender. Dole duas, ninguém mais. E 14 mil e setecentos reais. Se ninguém mais. Vendido. Lote 23. Guia sorrindo. Em X2 2.4 1112 em Leilão tem 2.550 reais referente a logística por conta de quem comprar. Aí sim, hein, tijolo. Cabe a família toda, hein, meu. Fala a verdade, hein. Tá na passarela sorrindo. Olha aí. Eu tenho oferta online de 27 mil. Tá esticadinha sorrindo, hein. Tá bonita por dentro também, ó. É, tá filé. Aí. 28 e quinhentos. O que que é isso aí, tijolo? É manual? Não, não tem? Essa não tem? Ou tem? Ah, tem. Olha lá. Vem com o manual. Tá isso. Rendo em X2 2.4 1112 em Leilão. Eu tenho oferta de 29 mil reais. É de Barueri. E quem dá mais que 29 mil? 29 mil reais a oferta de 500. 29 e 500 eu tenho 30 mil. 30, 30 mil. 30, 30 mil. 30, 30 mil. Eu tenho um plateia. Oferta obrigada. E 500. 30 mil e 500 eu tenho azul plateia. 31 mil reais voltou. 31 mil reais eu tenho de preto. Eu tenho oferta e quem dá mais. 31 mil reais eu tenho 31 mil. É lote 23 Sorrento. Em X2 1112 em Leilão. 31 mil reais eu tenho 31 mil. E quem dá mais? 31 mil reais eu tenho 31 oferta obrigada na Sorrento. 31 mil reais eu tenho por enquanto 31 mil. E se não mais eu tô pegando o condicional. Olha uma. Tem 500 online. 31 mil e 500 eu tenho online obrigada no 31 mil e 500. 31 mil e 500. Oferta online. 32 e 500 online. 32 e 500. Tem um vídeo lá. Mostra o pneu pra gente. Vamos ver se tá boa de pneu ou tá mais ou menos. Olha lá. Dá um zoom aí no pneu. Olha aí. Sorrento tá lá. Olha lá. É a vida de pneu. Olha lá. Sorrento. 11 e 12 em Leilão. 33 mil reais eu tenho a oferta de São Paulo. E quem dá mais? E 500. 33 e 500 eu tenho online. 33 e 500 online. Oferta obrigada no 33 e 500. 33 e 500 eu tenho. E tô pegando o condicional do Luma. 33 e 500 a oferta online. E se não mais é condicional. E 4. 34 e entrou o primeiro online. 34 mil reais online é condicional do Luma. E 500. 34 e 500 eu tenho online. 34 e 500 ainda é condicional. 35 mil. 35 mil online. 35 mil reais é condicional do Luma. E quem dá mais? 35 mil reais eu tenho a oferta de 500. 35 e 500 eu tenho 36. 36 é de São Paulo. 36 é condicional do Luma. 36 mil reais eu tenho online. 36 eu tenho. 36 oferta online de brinquedo mesa. É o lote 23 na tela. Pode cair em incremento pra 200. Incremento agora de 200 e 200. São 7 lugares, né, Tijolo? 7 lugares, hein? Cabe cunhado, cabe sogra, cabe tudo aí dentro, meu amigo. É o lote número 23. Sorrento 11 e 12. Ele não. 36 e 2 e 4 e 6. 36 e 600 é online. 36 e 6 online eu tenho. 36 e 600 eu tenho online. E tô pegando o condicional do Luma. 36 e 8. 36 e 8 oferta de São Paulo. 37 mil. Briga paulista. 37 mil online eu tenho 37. 37 mil online é condicional do Luma. 37 mil reais oferta online. 37 mil reais eu tô pegando o condicional do Luma. E 200. 37 e 2 eu tenho online. 37 e 2 é condicional do Luma. E 4. 37 e 4 online. 37 e 4 eu tenho. E autores eu rendo. 37 e 4 eu vou vender. Do Luma. Do Luma. 37 e 4 cento. Eu tenho online. 37 e 6. Do Luma. E São Versa. 16 e 16. Ele não tem 260 reais. Referente a logística. Por conta de quem ouve. Tá na passarela. Ai, o Versa. 22 e 500 eu tenho. A oferta online, por enquanto, é de Cotia. E quem dá mais? 22 e 500 eu tenho 23 mil. 23 e 500 comigo de pé. 23 e 500 entrou online. 23 e 500 eu tenho na 24 mil. 24 e 500 eu tenho de pé. Entrou online. 25 mil. 25 mil reais online. 25 mil reais. A oferta online, por enquanto, é de 500. 26. 26 eu tenho 26 mil. 26 eu tenho o Platão. A oferta, por enquanto, é de 26. 26 eu tenho no Versa. É o lote 24 mesmo. 26 eu tenho 26 de oferta. E autores eu vendo. Uma. 26 mil reais eu tenho lá no fundo. 26 eu tenho e vou vender. N2, não mais. E 26 mil. Comigo, Platão, a oferta. Sem ninguém mais. E 500. 26 e 500 eu tenho na segunda. 26 e 500 eu vou vender. Nenhuma. 26 e 500 eu tenho o Platão. E se não mais, eu vou vender. 2 e 2, não mais. E 26 mil e 500 reais. Comigo, Platão. Se ninguém mais. Vendido aqui no casal. 26 e 500. O lote número 33. O do Viva, se é um ponto 0, 13, 14, nem não. Tem 260 reais. Referente à logística, por conta de quem comprar. Está com vestígios de alargamento. Airbags danificados. Sem as bolsas dos airbags. Está aí. Está na passarela. 10 mil e 500 reais. A oferta online. 11 mil. 11 mil reais também online. 11 e 11 mil online. Eu tenho 11 mil. Está funcionando. Está aí. 11 mil reais eu tenho. 11 e 500. 11 mil e 500 eu tenho a Platéria. 11 mil e 500 eu tenho 12 mil. 12 e 12 mil online. 12 mil reais a oferta online. 12 e 12 mil online e 500. 12 mil e 500 também online. E quem não mais? 12 mil e 13 mil. Entrou online. 13 e 13 mil entrou a oferta online. 13 e 13 mil, 13 e 500. 13 mil e 500 também online. 13 mil e 500 eu tenho online, por conta de 13 e 500. 14 mil. 14 e 14 mil online. São Bernardo do Campo mandando a oferta. 14 mil reais eu tenho a oferta online. E quem não mais? E 500. 14 e 15 mil eu tenho a oferta online. 14 e 500 eu tenho online, por conta de 15 mil. 15 e 15 mil. 15 e 15 mil eu tenho. 15 mil online a oferta, por conta de 15 mil. E vou vender. Daí uma. 15 mil reais a oferta online. 15 mil online eu tenho e vou vender. Vou de duas. E 15 mil reais. Seria mais 15 mil. Online. Não mais. Vendido online. Lote 34. Hyundai. E X35 2.0 1011. Ele não tem 220 reais referente à logística. Por conta de quem comprar. Tá na passaré. Você só pega filé, né, tijolo? Só. 31 mil reais eu tenho. É bonito o X35. 31 mil reais online. E 500. 31 mil e 500 eu tenho no boné. 31 mil e 500 eu tenho a oferta online. 31 e 500. Tá na passarela. E X35 1011. 32 e 500. 33 online. 33 mil reais a oferta online. E quem é? 34 mil online. 34 mil reais eu tenho online. Por conta de 34 a oferta online. E 500. 34 e 500 eu tenho online. 34 e 500. 34 e 500 entra online. E quem não mais? É o lote 34. 35 mil. 35 mil reais eu tenho o platé. 35 mil reais eu tenho 35. 35 mil reais eu tenho a oferta. Por enquanto. Não tem uma. Quem não mais? É o lote número 34 na tela. E X35 2.0 1011. Ele não. Tá aí. 35 e 500 eu tenho online. 36 mil. 36 também online. 36 mil reais a oferta online. E 500. 36 e 500 eu tenho. Pouso Alegre, Minas Gerais. 36 e 500 online. Por enquanto. 36 e 500 eu tenho. E 7. 37. Edimauá. 37 mil. Entra online. 37 mil. Entra o primeiro online. 37 online eu tenho. E autorizou vendo. Voluma. 37 mil reais a oferta online. 37 eu tenho e vou vender. Pou de duas. Dá mais. E 37 e 500. Comigo, moleque. 37 e 500 eu vou vender. 38 mil online eu vou vender. Voluma. 38 mil reais a oferta online. 38 mil reais eu tenho e vou vender. Pou de duas. E 500. É Edimauá. 38 e 500. Dole uma. 38 e 500 eu tenho online. 38 e 500 eu vou vender. Dole duas. Dá mais. E 38 mil e 500 reais. Se ninguém mais. 38 e 500. Vendido. Número 80. Versa. 16 e 17. Leilão. 500 reais. Referente a logística. Por conta. E quem comprar. 28 mil reais eu tenho. E quem eu não posso. 28 e 500 eu tenho. A oferta. 29 e 500 eu tenho. A oferta online. 29 mil e 500 eu tenho. 30 mil. 30 mil reais no Versa. 30. 30. 30 e 500 online. 30 mil e 500. 31 online. 31 eu tenho. A oferta online por enquanto. Não mais. 31 mil reais eu tenho. A oferta. A oferta online. 31 eu tenho. A oferta online por enquanto. E quem eu não posso. 31 e 500 eu tenho. A oferta online. 31 mil e 500 eu tenho. A oferta. A oferta online por enquanto. Não mais. 31 mil e 2 eu tenho. A oferta online. 32 mil reais eu tenho. A oferta. A oferta online por enquanto. A oferta online. E se não mais eu vou vender. 12 mil e 2 e 32 mil e 500. Eu tenho. A oferta online. A oferta online. Não mais. 17 mil e 500 eu tenho. Por enquanto. 18 mil. A oferta online. 18 mil e 500. Eu tenho. A oferta online. 18 mil e 500. Eu tenho. A oferta online. Não mais. vinte mil, vinte mil reais eu tenho, e quinhentos vinte mil e quinhentos eu tenho a oferta online, vinte mil e quinhentos eu tenho, a oferta oferta online, por enquanto e se não mais é condicional do Uber, vinte mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, vinte mil e quinhentos eu tenho vinte e um eu tenho a oferta online, vinte e um e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais vinte e um mil e quinhentos eu tenho A oferta online 21.500 eu tenho e vou vender Dole uma 21.500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 21.500 A oferta online E se não mais É venda Lote 105 Mitsubishi Pajero 4x4 3C223 É diesel Está aí tem 1.840 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Sistema de escapamento De gases danificados E faltando peças Está na tela É o lote número 105 Pajero 2.2003 Diesel 19.000 reais eu tenho A oferta de Taubaté 19.000 reais A oferta online E o brigo do 19.000 19.000 online eu tenho E quem não mais 19.000 reais eu tenho 19.000 Dole uma É o lote 105 É o brigo Está aí a Pajero 4x4 SE 2.2003 Em leilão E quem é 20.000 20.000 20.000 20.000 Online 20.000 reais eu tenho Online o brigo do 20.000 Dole uma E 500 20.500 online Dole uma E quem não mais 20.500 eu tenho Oferta online o brigo do 20.500 20.500 reais eu tenho E o rio do 15.000 reais Veloster, 11.2, tem 700 reais Diferente a logística por conta de quem comprar 28.500 online, quem não mais 29.000, 29.000 reais Oferta online, obrigado 29, é o lote 115 na tela, Veloster 11.12, ele não e 500, eu tenho Também Araçatuba, 29.500 Online, do Luma, quem não mais 29.500, oferta online, obrigado 29.500 29.500 online, eu tenho Mesa, 115, é o lote Hyundai, Veloster 11.12, ele não, 30.000 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 Online, do Luma, quem não mais 30.000, 30.000 reais A oferta online, 30.000 reais Eu tenho por enquanto online, quem não mais E 500, 30.500, eu tenho São Bernardo do Campo, 30.500 A oferta online, e quem não mais 30.500, eu tenho online por enquanto 30.500, é o lote 115 Veloster, 11.12, ele não 30.500 reais Eu tenho mesa, 30.500, eu estou Pegando o condicional, do Luma 30.500, oferta online 30.500, é condicional Do Luma, 30.500, eu tenho online por enquanto E se não mais, eu vou vender Do Luma, 30.500, eu tenho online por enquanto 32.000, eu vou vender Do Luma, 2.000, é o lote 115 E 32.000, a oferta de São Paulo 32.000, vendido Lote número 117 Chevrolet Malibu LTZ 1011, ele não Tem 700 reais Referente à logística Por conta de quem comprar É o Malibu, 15.500 reais Eu tenho oferta online por enquanto Várzea Paulista mandando oferta 15.500, eu tenho online e quem não mais 15.500, a oferta online Do Luma, é o lote 117 Na tela Malibu LTZ 1011, ele não 16.000, 16.000, a oferta de Barretes 16.000 reais, eu tenho online por enquanto 16.000, e quem não mais 16.000 reais, a oferta online 16.000, eu tenho online por enquanto 16.000, de 500 Voltou 16.500, voltou Várzea 16.500, do Luma E quem não mais 16.500, eu tenho online 16.500, a oferta online É o lote 117, empregão É o empregão 117, é o lote Daí Chevrolet Malibu LTZ 1011, ele não 16.500, eu tenho Autorizou, eu vendo 16.500, eu vou vender Do Luma 16.500, eu tenho online 16.500, eu vou vender Dole duas Ninguém mais E 16.500 reais Se ninguém mais Vendido Lote 118 Saber 1.6, cabine Simples 1011, ele não Tem 950 reais Referente ao Ombro A parte elétrica Está danificada Eu tenho oferta De 13.500 14.000 também E 500 É São Berlondres 14.500, eu tenho 15.000 15.000, 15.000 15.000, 15.000 Maratazes Espírito Santo E quem é 16.000, é caro agora 16.000 reais Eu tenho online Ombro do 16.000 Dole uma Quem dá mais na Saveirinho É o lote 118 Saveiro 1.6, 10, 11 E 500 16.500 é online 16.500 online Dole uma Quem dá mais 16.500 eu tenho A oferta online Por enquanto 16.500 16.500 eu tenho mesmo Pode cair incremento Para 200 O incremento agora É de 200 em 200 reais A oferta de Capão Bonito E dois é São Bernardo Cá 17.2 Eu tenho online Por enquanto 17.200 A oferta online É lote 118 Na tela Saveiro 1.6, 10, 11 Ele não 17.200 eu tenho online 17.2 eu tenho E autorizou Eu vendo 17.2 eu vou vender Voluma 17.200 A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 17.200 reais Se ninguém é mais 17.200 São Bernardo do Campo Se não mais Vendido online Lote número 119 Iveco Daile 70C10 Não Tem 2.000 reais Perita logística Por conta de quem comprar Tá aí O eixo do cardão Tá desmontado Tá lá 44.000 reais A oferta online De Baruiri Quem não mais Que 44.000 44.000 reais Eu tenho A oferta online E por conta de 44 44.000 reais Online Dole uma Que não mais 44.000 reais Eu tenho É o lote 119 Na tela Iveco Daile 10, 11 Ele não 46 eu tenho 46.000 reais É São Bernardo do Campo 46 A oferta online 46 online Dole uma E quem não mais 46.000 reais Eu tenho A briga do 46 A oferta online 46 eu tenho Pode cair o incremento Para mil O incremento agora É de mil E mil reais Eu tenho A oferta de Baruiri 48.000 48.000 reais A oferta online De briga do 48 48.000 reais Online Dole uma Incremento De mil E mil É o lote 119 Na tela 49.000 São Belondres 49.000 reais Eu tenho Online De briga do 49 Indeco Daile 10, 11 Ele não 49.000 reais Dole uma Quem não mais Olha o mãozinho Que chega 49.000 reais Eu tenho A oferta online De briga do 49 49.000 eu tenho Online E autorizou Vendo 49.000 50.000 50.000 reais Eu vou vender Dole uma Está indo para o Baruiri 50.000 reais A oferta online Eu vou vender Dole duas E 50.000 reais Se ninguém mais Online 50.000 Vendido Está aí O lote 122 Chevrolet Cobalt 1.4 LT 12.12 Ele não Sinistro De pequena monta Eu tenho A oferta online Santa Mercês Mandando 15.000 Agora São Paulo 15.000 reais Eu tenho Online De briga do 15.000 15.000 15.000 15.000 Do Cobalt Dole uma Quem não mais Que 15.000 15.000 reais Para 200 O incremento agora É de 200 Em 200 É o lote 122 Cobalt 1.4 12.12 Leilão 16.000 Eu tenho online Por enquanto E autorizou Vendo 16.000 Eu vou vender Dole uma 16.000 reais 400 Se ninguém mais 16.000 Dole uma 16.600 Eu tenho 16.000 Dole duas É o lote 122 E oito Dole uma 16.000 Eu tenho Do Cobalt 16.000 Dole duas E 16.800 Se ninguém mais 16.800 Vendido Online Lote 152 Fox 1.6 Prime 11.12 Leilão 15.500 Eu tenho Online Quem dá mais 15.500 Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 15.500 Eu tenho 16.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 16.000 16.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Dole uma 16.000 Eu tenho A oferta online Ensina mais Dole duas E 16.000 A oferta online Venda Lote número Lote 159 Fiorino Botucoso 15 Leilão 22.500 23 Eu tenho A oferta online 23 Eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto E 500 Eu tenho A oferta online 24 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 24.000 A oferta Oferta online Não mais 24.000 26.000 Eu tenho A oferta online 27.000 27.000 Eu tenho Dole uma 27.000 Reais E 500 Eu tenho A oferta Dole uma 27.500 Eu tenho A oferta online Ensina mais Dole duas E 27.500 A oferta online Venda Lote 161 Olha o caminho Cargo 817 18 Em leilão 100.000 Reais Eu tenho A oferta online 102 Eu tenho A oferta online 4 106 Eu tenho A oferta de 8 108 Eu tenho 110.000 E 12 112 14 Eu tenho E 16 Eu tenho 116 Eu tenho 118 Eu tenho A oferta online Sabe de 20.000 E 2 122 Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Quem dá mais 122.000 A oferta e 4 Online 124 Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Quem dá mais 124.000 Oferta online Não mais 124.000 Eu tenho A oferta A oferta online Uma 126 Eu tenho A oferta online 128 Agora 130 Online 130.000 Eu tenho A oferta A oferta online Doriuma 130.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriuma E 130.000 A oferta Online Venda Lote número 162 Olha o caminhão Cargo 2842 1313 Leilão 110.000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 112 eu tenho A oferta A oferta online Não mais 110.000 Eu tenho E 12 112.000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 112 eu tenho A oferta A oferta online Não mais 114 Eu tenho A oferta online 116 A oferta online Quem dá mais 116 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 116.000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 116 eu tenho A oferta A oferta online E 18 118.000 Eu tenho A oferta online 120.000 120.000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais 120.000 120.000 120.000 Eu tenho A oferta online Por enquanto É o lote 162 Na tela Olha o caminhão Cargo 28.42 13.13 Em leilão 122.000 Eu tenho A oferta online 124 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 124.000 A oferta online Não mais 124 eu tenho A oferta online 124 eu tenho Mesa A oferta A oferta online E se não mais É condicional Do Lume 124.000 Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional 126 eu tenho A oferta online 128 eu tenho A oferta online 128 eu tenho A oferta online 128.000 eu tenho Autorizada a venda Eu vou vender Do Lume É 128.000 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Do Lume E 128.000 reais A oferta online É venda Lote 231 231 é lote Hyundai E Santa Fé 14.15 Ele não Sinistro de pequena monta Eu tenho Eu tenho oferta online 43.500 Eu tenho 44.000 44.500 Eu tenho online 44.500 Oferta online 45.000 45.000 reais Eu tenho de Franca E 500 46.500 47.000 E 500 48.000 Online E 500 Ribeirão Pires 49.000 São Paulo E quem não mais É o lote 231 Santa Fé 14.15 Ele não V6 E W E 50.000 50.000 50.000 reais Eu tenho online 50.000 reais Oferta online Brinco dos 50.000 É pequena monta E vou vender 50.000 reais Online Eu tenho E vou vender Do Luma 50.000 reais Oferta online Caxias do Sul E 500 Do Luma É São Paulo 50.000 E 500 Online 51.000 Do Luma 50.000 reais Eu tenho online 51.000 Eu tenho E vou vender Do Luma E 51.500 Do Luma 50.000 E 500 Voltou São Paulo E 2 52 Do Luma 52 É Caxias 52 Online Eu vou vender Do Luma E 52.000 A oferta online Se ninguém é mais 52.000 Vendido